Música Olá, cursistas! Sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês. Eu sou o professor doutor Admilson Prats, coordenador da pós-graduação Lato Senso, Ensino da Filosofia para o Ensino Médio, do Centro de Referência de Educação à Distância, SEAD, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas, IFNMG, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, UAB. Estou aqui para lhe dar boas-vindas e apresentar o curso. O curso de pós-graduação Lato Senso, Ensino de Filosofia para o Ensino Médio, foi realizado para atender as necessidades dos docentes do Ensino Médio. Nesse sentido, o IFNMG tem por objetivo institucionalizar a educação à distância, oferecendo cursos de capacitação, ensino médio, técnico, graduação e especialização na modalidade à distância, com mais uma possibilidade de aprendizagem e atualização profissional. Dessa forma, este curso de pós-graduação Lato Senso em Cinto de Filosofia para o Ensino Médio, oferecido pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil, constitui uma iniciativa que tem como finalidade realizar a formação de professores graduados que estão atuando nos sistemas públicos de ensino ou privado, ministrando aulas no ensino médio. Havendo vaga e em consonância com as necessidades dos respectivos sistemas de ensino, instituições formadoras, outros segmentos poderão ser atendidos na forma desse curso. Vamos aos nossos slides agora. Nós temos os polos de Araçuaí, com 30 vagas, Carlos Chagas com 30 vagas, Monsclar, 60 vagas, São João da Ponte, 30 vagas, Salinas, 30 vagas. O curso nosso tem uma carga horária de 360 horas, com um total de vagas de 180 vagas. O objetivo do curso é dialogar permanentemente com a sala de aula, com a prática docente e com a escola, a partir de uma sólida formação teórica e interdisciplinar, que contemple aspectos relativos à escola, ao aluno, ao próprio trabalho docente, à metodologia de ensino, aos saberes e aos conhecimentos dos conteúdos específicos da área de formação. Os objetivos específicos. Formar profissionais em nível de especialização, contribuir na qualificação do professor, na perspectiva da gestão democrática e da efetivação do direito de aprender com qualidade social. Contribuir para a efetiva mudança na dinâmica da sala de aula, na perspectiva de que a busca, socialização e reconstrução do conhecimento sejam garantidas por meio de um processo de ensino e aprendizagem participativo e significativo. Implementar o diálogo permanente com a sala de aula, com os conhecimentos que os professores das nossas escolas públicas estão adquirindo, aprendendo e construindo nas nossas universidades. Conhecimento tanto que nos diz respeito à metodologia quanto aos conteúdos específicos de sua área. Além disso, garantir a articulação entre os conhecimentos, metodologias e conteúdos acadêmicos, e os conhecimentos e práticas detidos pelos professores de nossas escolas. O perfil profissional e área de atuação. O processo de formação do especialista em ensino da filosofia para o ensino médio é, antes de tudo, um profissional de nível superior, educador, cujo perfil deve refletir a seguinte configuração. Uma sólida formação geral profissional, pautada dos princípios éticos e técnicos científicos, voltados para a complexidade das relações e das demandas humanas e sociais. Além disso, vamos focar também no entendimento de que a formação profissional é um processo contínuo de construção de competência. Além disso, a compreensão da profissão como uma forma de inserção e intervenção na sociedade, tendo como base a comunidade regional. Além disso, vamos pautar também na formação desse profissional uma atitude crítica, responsável, criativa e respeitosa em relação às questões sociais e ambientais, com vista à identificação e à resolução de problemas. Por fim, nós vamos trabalhar a questão da capacidade de autoanálise, tendo em vista o aprimoramento de seu autoconhecimento e de suas relações interpessoais. Esse tópico aqui é de suma importância para a gente. Período e periodicidade. O curso será à distância via internet e material impresso. e contará com três encontros presenciais, sendo realizado no primeiro módulo, outro no segundo módulo e, por fim, o encontro do terceiro módulo. Nossa carga horária é de 360 horas, com duração prevista para 18 meses. A metodologia será pautada na eficiência do professor, formador e tutores altamente qualificados para a educação à distância. Assim, por meio da plataforma Moldo, os participantes contarão com conteúdos disponíveis na sala virtual, fórum, chat, envio de dúvidas e atividades e receberão ainda um caderno didático por módulo. As nossas disciplinas são Introdução à Modalidade, EAD, de 30 horas. O nosso primeiro módulo, vamos trabalhar com Introdução à Prática de Ensino da Filosofia, História e Temas e Problemas de Filosofia em Sala de Aula, como Leu os Clássicos, Metodologia do Ensino da Filosofia. O nosso módulo 2 terá como pauta Filosofia do Ensino de Filosofia, Ensino de Filosofia e Filosofia Política, Ensino de Lógica, Ontologia e Filosofia da Linguagem, Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência e seu ensino, Estética e Filosofia da Arte e seu ensino. O último módulo, terceiro e último módulo, Didática do Ensino de Filosofia, Pesquisa em Filosofia na Sala de Aula. O nosso primeiro módulo terá 130 horas, segundo módulo 160 horas, terceiro módulo 70 horas, com a carga horária de 360 horas o nosso curso. Sistema de Avaliação, pontos em prova 60, ponto de participação em fórum, 10 pontos, um fórum por disciplina, atividade, uma atividade individual por disciplina no valor de 30 pontos. As avaliações das disciplinas serão feitas em bloco. Cada disciplina comporá sua avaliação em 5 questões, sendo 4 questões fechadas e 1 questão aberta. Tutores presenciais, corrija a disciplina e comporá sua avaliação com 5 questões, sendo 4 questões fechadas e 1 questão aberta. Prova 60 pontos, nós já havíamos dito, o fórum 10 pontos, avaliação da participação, tutor à distância, as atividades podem estar contempladas no caderno didática. As disciplinas que não tiverem essas atividades, o professor deve elaborar. Correção do tutor presencial, atividade avaliativa, 30 pontos. Trabalho de conclusão de curso, o trabalho de conclusão de curso, será composto por um projeto de intervenção no ambiente escolar e esse projeto de intervenção será registrado na forma de um artigo. Regra para a elaboração das avaliações, 5 questões inéditas por disciplina. Na segunda oportunidade, 5 questões inéditas, estudos orientados, 10 questões inéditas. Diretor da Diretoria de Educação e Instância, professor Antônio Carlos Martins, coordenadora do ensino do CEAD, professora Ramone Oliveira. E nesse momento, peço que durante as aulas, vocês estejam munidos de papel e caneta. Para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois apostarem no fórum, tira dúvida. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum, tira dúvidas para cada uma das disciplinas. Então, poste as dúvidas no fórum, pertinente à aula disciplina. E para que tenham um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos, atividades na sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático. E com isso, encerra a apresentação do curso. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco da proposta que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueça dos estudos do caderno didático. Lembre-se, vocês já são vencedores. Por enquanto é só. Bom início e bons estudos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto